Uma coisa muito interessante aqui pra gente fazer, e uma sacada muito grande pra vocês humanizarem mais os pianos que vocês estão fazendo, é colocar o magnetismo em 1 barra 6 step aqui no piano roll, e vim botando umas falhas aqui, mais ou menos desse tamanho. Meio que o tecladista tá meio que tocando, só que às vezes ele erra um pouquinho da nota. Isso aqui é tipo um erro que ele faz no teclado na hora que ele tá tocando, tá ligado? Ele erra, só que já volta no lugar que ele tinha que voltar. É bom que seja bem próximo da nota que ele vai tocar pra ser real. Não vai tocar errado, uma nota bem aguda, e depois voltar pra... Tá entendendo? Então tem que ser bem próximo. É isso que eu fiz, tô mostrando aqui pra vocês.